bem amigos do youtube estamos aqui com mais um vídeo vamos tratar hoje de um assunto que bem bastante diferente mas é esse vídeo é dedicado destinado às pessoas que gostam dos minerais das pedras e gente aqui tem umas pedras essas que vocês estão vendo e vai onde se lá aqui nós vamos segundo o nosso tema lá é o brilho fascinante das pedras estou aqui com quartos com a cialino ou uma pedra muito bonita muito bonita mesmo sensacional tem poucas faces aqui mas também muito bonito a maioria desses desses minerais que nós vamos mostrar aqui são todos silicatos aqui temos uma lapidação já com muitas faces chamada lapidação brilhante é feita pelo nosso amigo nicolau ali de currais novos eu não sei se ainda está trabalhando mas ele trabalha muito bem tem um pavilhão aqui bem acentuado essa pedra que é um quase também com a cialino muito bonito veja que agora coloquei um fundo branco lá pra realçar também as cores aqui nós estamos agora com um quarto com citrino é um quase também um pouco amarelado tem uma cor um amarelo suave mas também muito bonita uma boa lapidação quero informar para a turma que gosta que entendem do assunto não são lapidações perfeita né são artesãos aqui local não tem muito compromisso com alguns estão aprendendo e é assim estou aqui com a metrícia também é outro silicato o óxido de silício né essa cor é violeta lilás que apresentam no no na metrícia é decorrente de de ferro é na estrutura do 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 mineral ferro aqui dessa cor bonita vezes mais intensa vezes menos intensa mas fica muito aqui está um outro ametista formato retangular apresenta alguns arranhões são falhas na lapidação como disse para vocês mas ainda assim são pedras muito bonitas está chamando a atenção aqui exatamente é o título é o brilho como elas encantam a gente se brilha as facetas é quem determina esses ângulos das fases determina o brilho das peças e que estou com água marinha né é um silicato também ele se origem daquela forma do berilo né muda esse dado do alumínio parece que é do alumínio na estrutura também e dessa cor azulada é um esse aqui um azul um tanto fraco né não podia ser reflete bastante né tem outros minerais mas escolhi somente esses a questão de de tempo também eu não costumo fazer vídeo muito longos as pessoas nem sempre tem tempo aqui estou com me parece até uma uma turmalina uma turmalina uma turmalina não quase fumei aliás aqui é um quase fumei e tem aquela cor é um pouco marrom claro ou se chama quase fumei ou quase enfumaçado mas também é muito bonito tem algumas imperfeições no polimento da pedra dá para a gente ver ainda apresenta alguns arranhões que estão a granada formato retangular bem eu tenho um vermelho bonito também uma pedra feita por principiantes as vezes eu visitando algumas alguns lapidários e a gente para ajudar para colaborar com a turma a gente compra algumas pedras dessas a gente sabe que elas não são perfeitas poderia ser melhor ser melhoradas elas tem uma pedra aqui que eu tenho três pedras dessas tem duas o mesmo tamanho mesmo formato oval e uma retangular é a cordeirita é uma pedra muito bonita ela tem um azulado leve olha aqui no fundo uma parte azulada e um vermelho vinho muito bonito nome dessa pedra é iolita conhecida como cordeirita safira água e outros nomes por aí é muito bonita ela ela muda a cor pessoalmente você pegando que está também a opala de fogo eu tenho duas pedra eu tenho duas pedras dessas eu acho que eu mostrei no outro vídeo também muito bonita pedra aí tem uns 2 gramas aqui eu tô com um outro quartzo fumê formato triangular também muito bonito que eu comprei em campo formoso muito bonita essa pedra as faces bem feitas apresenta ainda alguns arranhões mas muito bonita também um abração pessoal lá do instituto gemológico aqui eu estou com um zircônico aqui eu estou com um zircônio pedra um pouco grande ela se assemelha muito ao diamante seus reflexos brilhos essa pedra merece um like viu gente merece um like eu já estou terminando e fiquei com essas imagens aí um abração a todos gente e me aguarde até a próxima viu essa pedra aqui vou deixar uma foto dela aqui para você deixar seu like aí ok tchau tchau